E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aí, ó Essa marca Monroy é muito boa, muito top, tá? Sem... eu nunca tive problema Montei alguns amortecedores aqui em casa, tá? Beleza? Não sei qual é o problema, não sei o que deu Mas... Nunca tive problema com essa marca aí Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, ó Amortecedor dianteiro, tá? Da Monroy, tá aqui, ó Não é recondicionado, tá? Tá aí o Monroy Tá aí o código aí, tá? Beleza? Não tô falando mal, tô fazendo um vídeo que é, tá? Beleza? O que aconteceu? Montamos esse amortecedor no carro Quem disse que o carro andava? Ficava tipo como se fosse um carro rebaixado, né? Mas que coisa Tiremos o amortecedor novo, tá? Com dois anos de garantia Desmontamos o amortecedor de novo Quem disse que tu consegue baixar Vai subir pra cima o amortecedor, ó Ó, ó Não sobe, o amortecedor não sobe Ah, mas tem que tirar o ar Tiremos o ar dez vezes, mil vezes Vem cá tirar o ar, então Quero ver se consegue Tá? Então a gente nunca teve problema aí Infelizmente Primeira vez, tá? Que a gente tem um problema com o amortecedor da Monroy Tá? É, não tomo aqui falando Metendo no pau Não, só tomo dizendo o que acontece Dia a dia nas oficinas, tá? Desmontamos de novo o amortecedor Beleza? Escorto 92 E aí, quem é que vai pagar a mão de obra? A tua peça? A Monroy? Quem? Né? Mecânico que se ferra Se ferra, meu filho Né? Perdoa a palavra aí Desculpa a palavra, né? Tá? Mas é a gente que tem que desmontar tudo Montar de novo e Ficar bem quietinho ainda, né? Valeu, abraço Espero ter ajudado aí Abraço pra todos aí